Bem, aqui é o professor Luiz de Química. Hoje eu estou trazendo uma questão do vestibular SSA, vestibular seriado da UPE, para quem vai fazer a primeira fase, que é o pessoal do primeiro ano do ensino médio. Essa questão foi cobrada no SSA 2020, que aconteceu em 2021, devido à pandemia, e ela traz alguns conteúdos que não são tão comuns aí nessa prova, que é a parte de geometria molecular. E também, além de geometria molecular, ela mistura outros conceitos que a gente vai ver na questão. Mas, vai servir como uma revisão para quem vai fazer essa prova da primeira fase, que está pretendendo fazer essa prova da primeira fase, e é uma boa opção fazer essas provas anteriores para você ver como é o perfil das questões cobradas no SSA. Então, vamos lá. Para essa questão, eu tenho um enunciado, eu vou falar de uma pesquisa publicada em uma revista em 2020, que identificou indícios de vida no planeta Vênus. Os pesquisadores encontraram gás coxina, formado por fósforo hidrogênio e hidrogênio, que mesmo não garantindo a existência de vida, permite a hipótese de produção de micro-organismos, pois o hidrogênio não é um gás comum na atmosfera do planeta. A molécula de fosfina é muito difícil de ser produzida. Na Terra, a sua produção só é possível em indústrias, laboratórios, laboratórios, sobre bactérias anaeróbicas. Aqui ele dá duas informações importantes, que é o valor do número atômico, e vem as afirmações, vem as alternativas para a gente verificar qual é a correta com relação à fosfina. Aí ele fala que ela pode ser representada por pH 4, se trata de composto iônico, é um composto covalente, a geometria molecular, se trata de composto orgânico, e assim a gente tem as alternativas aí. Como vocês perceberam, o conteúdo dessa questão não é único, não é só sobre um conteúdo, são vários conceitos na mesma questão. Então, você tem que saber o número atômico do fósforo e o número atômico do hidrogênio para poder representar a molécula da fosfina. Saber qual é a classificação do elemento fósforo na tabela periódica, saber se é metal ou metal, e saber a classificação do hidrogênio, para poder fazer a questão corretamente. Além disso, você teria que saber a configuração e a distribuição eletrônica de cada um. Se você não lembra da fórmula da fosfina, claro que acho que vai sair, vai fazer uma provação de todos os compostos, mas você tem que saber como é que o hidrogênio vai se ligar com o hidrogênio e só pode fazer uma ligação, saber como o fósforo vai se ligar com o hidrogênio. Então, vamos para a solução. A alternativa A, a afirmação A, ela é errada. Por que ela é errada? Porque o fósforo, ele pode fazer, ele tem três elétrons, tem cinco elétrons na última camada, vamos fazer aqui rapidamente a configuração a distribuição eletrônica do fósforo, que é o 15, né? Se você perceber o 15, que é o fósforo, 15, vou fazer aqui com o mouse mesmo, ele tem essa distribuição eletrônica aqui, um S2, S2, 2P6, já vai a 10, né? 3S2, 12 e 3P3. Tem cinco elétrons na última camada e ele está faltando três elétrons para chegar ao octeto, que vai estar os oito elétrons, né? Então, aí tem um conteúdo que você tem que lembrar da regra do octeto. Então, ele vai fazer três ligações, não quatro, que está ali na alternativa A. O hidrogênio só vai fazer uma ligação, então, a fórmula molecular da fosfina seria, de acordo com a regra do octeto, PH3, seria três hidrogênios, não quatro, como está na alternativa A. Então, a alternativa A está incorreta. Se trata de um composto iúnico, isso aí está falando na letra B. Então, ele não é um composto iúnico, já porque o hidrogênio é da família 1A, mas ele não é metal. Então, o hidrogênio com um ametal, aí eu vou ter um composto covalente, tá certo? O hidrogênio não é metal e o fósforo muito menos. O fósforo tem cinco elétrons, então quem tem quatro, cinco, seis, sete, são não metais, né? São elementos que não são metais, ametais. Então, a letra B está errada porque está dizendo que é um composto iúnico. Não, não é composto molecular. Na letra C, ele fala que é um composto molecular, só que não forma a ligação pi. A ligação pi só vai existir quando tem dupla ou tripla ligação. Essa parte aqui já é um pouquinho mais, né? Já é mais complicado você ter estudado no ensino médio, né? Ou no primeiro ano, ligação pi. Normalmente, o pessoal lembra lá no terceiro ano que eu falo composto orgânico. Mas não forma a ligação pi. Pi tem que ser dupla ou tripla. A letra E também está incorreta porque ele não é um composto orgânico. Para ser um composto orgânico, ele tem que ser basicamente de carbono na sua construção, né? A diferença básica na química orgânica é aquele que é derivado do carbono. Nesse caso, não tem carbono, é só póstumo e hidrogênio. Então, não é a letra E. E a resposta correta é a letra D. A geometria molecular do composto é piramidal. E é essa que está representada aqui, tá? Você teria que lembrar da tabela ou da parte conceitual, uma parte teórica, da geometria das moléculas, né? Dos compostos. Eu vou ter vários tipos de geometria e cada um tem uma característica. Tem a quantidade de ligantes, tem o ângulo entre os átomos, tem a família de cada um dos elementos, né? A característica deles. Então, você teria que lembrar de todas essas características para saber o conceito de geometria molecular, tá? Então, essa tabela aqui é uma tabela que resume algumas das principais geometrias e dos principais compostos aqui. Então, tem a geometria linear, que é o caso do gás carbônico. A angular, que é o caso da água. A trigonal plana, a piramidal, que aqui a gente tem a amônia, aquilo, a composto que a gente acabou de estudar. A tetraédrica, a bipiramidal e a octaédrica. Então, tem essas geometrias aí para a gente relembrar. E para quem não viu, dá uma olhadinha porque não costuma ser cobrado na prova do SSA, mas dessa vez sim. Então, é bom a gente estar sempre ligado a muitos assuntos que mais caem e dar uma passadinha naqueles assuntos aí que são mais improváveis, que é o caso desse aqui, tá? Então, foi isso. A gente se encontra aí numa próxima vez com a próxima questão. Valeu!